Ah, não. A Suécia? Que que tem? Não, de novo a Suécia? Que que tem? Não, a Suécia... Que que tem a Suécia? É a Suécia? Produção, só um minuto. A gente vai falar de novo da Suécia no programa? É, de novo. É a verdade absoluta. Não, não é. Se colocando contra o sentimentalismo tóxico. Não, então você vai fazer o seguinte. Que tá arruinando a vida das pessoas. Não, então faz o seguinte. Vem cá. Vem cá. Apresenta, hein? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Nosso viking sueco. Ah, não. Tô sendo tolhido nesse programa aqui. A Suécia suspendeu a orientação de que os idosos fiquem isolados. Conta os detalhes, Paulinha. Abra a liberdade sueca para luz e iluminação do mundo. Meu Deus do céu. Nossa! Que é isso? Um tom aqui do programa. Vamos lá, então, Adrílis. Vamos para essa informação da Suécia, que anunciou que essa semana os idosos não precisam mais se auto-isolar para, enfim, não se contaminarem com a Covid-19. A mudança da orientação vem balizada por uma pesquisa do governo que mostra os riscos recentes à saúde mental e física dessa faixa da população. Eles montaram um relatório, a Agência Sueca de Saúde Pública, e nesse relatório identificaram frustração e percepção de discriminação, bem como uma clara exclusão quando se trata de oportunidade de participação em atividades por parte da população idosa. E essas pessoas também, já vulneráveis, agora se sentem pior do que antes com a elevação da ansiedade, principalmente entre aqueles que têm diagnóstico psiquiátrico. O diretor-geral da Agência Sueca de Saúde Pública reconheceu que, apesar do auto-isolamento dos grupos de risco ter tido seu efeito, não é razoável colocar uma responsabilidade tão grande nos grupos de risco quando vemos efeitos negativos tão grandes. E aí ele ainda disse assim que é importante que todos assumam a responsabilidade quando o Conselho Geral é alterado para pessoas com 70 anos ou mais. E ressaltou, a pandemia ainda não acabou e é crucial que todos na população sigam as diretrizes gerais para manter a propagação da infecção em um nível baixo. Muito bem, Adrila e Jorge podem fazer o seu panfleto. A gente tem que dar graças a Deus pela existência da Suécia, né? O Joel estava colocando aqui em relação a essa guerra cultural. Ah, a OMS simplesmente recomenda. Mas há essas sanções socioculturais de comportamento. O nosso presidente foi acusado de genocida, o Trump está sendo acusado de genocida, responsável pelas mortes. Ou seja, é toda uma ditadura subliminar cultural que oprime as pessoas por exercerem a liberdade, sobretudo a liberdade racional. A Suécia, meus caros, não morre mais ninguém. E aí por que manter também os idosos ainda isolados? É uma escolha racional, mas o sentimentalismo tóxico inibe a racionalidade. Como assim? Os velhos vão morrer. Olha, eu tenho uma amiga, ela tem 83 anos, que fala Adrila, eu prefiro morrer do que deixar de conviver com os meus filhos e netos. Eu sou uma pessoa sozinha, o que eu tenho é minha família. Se eventualmente não tem mais um grande risco de contágio, como tudo indica, que é um caso da Suécia, que chegou ao que tudo indica, a uma imunidade rebanho, Por que fazer exatamente essas coisas restritivas? Tudo bem, há o risco de você escorregar numa casca de banana, topar com a cabeça no chão e morrer. Ou seja, o que você tem que fazer é um cálculo de risco. Qual que é o risco pior? Das pessoas perderem, sobretudo os idosos, a saúde mental, a liberdade, o conforto, se sentirem excluídas de qualquer tipo de reunião social ou familiar. Ou seja, condenar a solidão, a pessoa com mais de 70, 80 anos, é de uma crueldade gigantesca em nome de uma pseudociência que quer garantir a vida. Gente, a vida não é estática. A vida é móvel. Você tem que ter liberdade e cálculo de risco. Esse amor profundo a uma vida estática, covardada, debaixo da cama, como a OMS quer, é um simplesmente amor à sobrevivência, a uma vida infeliz. Ou seja, a Suécia tem total razão em preservar a liberdade, a racionalidade. Tudo bem, morreram mais gente em determinado tempo, mas eles estão caindo gradativamente, cada vez mais. Era o sexto, agora se eu não me engano é o décimo quinto em número de mortes e vai ser um dos últimos. Tudo indica que vai ser um dos últimos. Ele é um farol luminar que acende um princípio de um propósito racional e sensível. Sensibilidade é diferente de sentimentalismo tóxico, desse desespero de dizer, vamos salvar vidas. O que está acontecendo é que você está destruindo vidas ainda em vida. Ou seja, a Suécia é um farol luminar que nos elimina a razão. Ainda bem que ela existe. Adriles, uma perguntinha. Você já foi para a Suécia? Não, mas aceito patrocínios. Então, eu estava pensando aqui, Paulinha, Vini, vamos abrir uma vaquinha. Mas passagem só de ida, né? Então, eu faço home office lá. Faço home office. Adriles, você já viu o filme Midsommar? Vou te mandar para o vilarejo lá desse filme. Não, mas eu já vi toda a obra de Bé. Como você achou? Eu faço home office em Estocolmo e não faço igual o meninão em cima de uma cama com dois travesseiros muito sugestivos atrás, viu? Muito bem. Olha o que tem no travesseiro meu ali. Não sei se dá para ver. Você tirou o outro. Meninão, por favor, seus comentários. Vamos lá, gente. A Europa está vivendo uma segunda onda de casos. Não a Suécia. Todos os países. Inclusive, a Suécia está vivendo um aumento do número de casos também. Só que está com uma característica que é muito diferente agora. E está levantando aí diversas explicações. O número de mortes está muito menor. É. O que estão achando com relação a isso? As pessoas estão ficando infectadas, mas o número que está morrendo tem sido bastante menor. O tratamento já evoluiu bastante. A gente sabe muito melhor o que fazer com as pessoas. E outra coisa interessante, que é uma possibilidade. A carga viral que as pessoas estão recebendo está menor. Acham que isso provavelmente se deve ao uso mais generalizado de máscaras. Com máscaras, às vezes você até pega, mas pega uma carga viral menor que acaba sendo mais fácil de tratar, o que te dá menos sintomas até. Então, esse tem sido um desenvolvimento muito interessante que está acontecendo na Europa. Fazendo com que é improvável, neste momento, que os países que estavam com poucas mortes agora subam muito. Porque eles estão até tendo muitos novos casos, mas as mortes não estão subindo junto com os novos casos. A Suécia, lá atrás, fez muito pouco, quase nada. Teve um enorme número de mortes. Eu acho bastante improvável, portanto, que os outros países cheguem. Os que estavam indo bem, uma Alemanha, uma Dinamarca, uma Noruega. Enfim, os que a gente sempre cita aqui, que eles vão se aproximar muito da Suécia. Acho improvável. E agora a Suécia está pensando aí, olha, a gente está mantendo os idosos isolados. Tem custos psicológicos por isso. Hoje em dia, talvez já dê para pensar melhor em permitir de novo que se abra, porque a gente está tratando muito melhor de doença. Não vai acontecer aquela mortalidade novamente que aconteceu no primeiro momento. Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece na Suécia. Ela foi um país que, desde o início, menos impôs medidas. Ela pagou um altíssimo preço por isso. Não pagou, não. As mortes dela são muito mais altas do que a imensa maioria dos países da Europa. Ela é um dos mais altos do mundo. Embora vários países, especialmente latino-americanos, estejam passando na frente dela. Mas ela, ainda assim, é um dos mais altos do mundo. A economia dela também não foi bem. Ela foi pior economicamente até do que seus vizinhos escandinavos. Do que Dinamarca, do que Noruega, do que Finlândia. Enfim, ela também não teve esse desempenho econômico todo. Mas, enfim, agora já foi também. Não tem como voltar atrás. Então, eu não acho que agora eles vão decidir se fechar também. Vamos ver e torcendo para que essa abertura, até para os grupos de risco, não resulte em mais mortes do grupo de risco. Notem uma coisa, hein? O argumento das autoridades suecas não é porque a doença não é um risco. É porque existem problemas psicológicos ali. Mas é isso. Então, eles mesmos estão assumindo que, olha, talvez suba o número de mortos agora. Talvez suba, porque se o grupo de risco voltar a circular. Tem uma questão interna também lá. Tem uma questão interna na Suécia, até se vocês buscarem aí para procurar, que a gente teve muitas mortes nesse grupo, nas casas de repouso. A gente até conversou aqui sobre isso, né? O Adrilis até trouxe essa informação também. Mais de 80% das mortes aconteceram nesses lugares. E aí, o que acontece é que isso gerou também uma reclamação no sentido de, poxa, e esses velhinhos, entendeu? Como eles estão sendo tratados? Tem até familiares que reportam que, no fim, eles acabavam, enfim, com tratamentos paliativos com morfina ao invés de, por exemplo, serem hospitalizados. Então, houve uma questão a respeito de como foi o tratamento para essa faixa etária, acima dos 70 anos. Então, também, talvez, seja o governo repensando as ações que tomou em relação a essa faixa etária e trazendo aí, enfim, uma nova abordagem. Uma afirmação... E a Suécia é um país em que as pessoas vivem... Espera aí, Joel, espera aí, só um minuto, Joel, só um minuto. O Adrilis pediu antes, vai lá. Uma afirmação que parece insensível diante desse sentimentalismo tóxico foi que, dado o fato de que 70% das pessoas que morreram na Suécia estavam em asilos, dentro de casa, fazendo isolamento, é exatamente o seguinte. O Josef Gisgaard, provavelmente, não poderia nada ter sido feito em respeito a esses idosos. Porque eles tinham uma idade muito, peraí, tinham uma idade muito provecta, muito alta, e aí, quando você se conta, fala uma coisa tão cruel, aparentemente tão cruel assim, parece cruel, mas é uma coisa objetiva. O problema é não tolher a vida das pessoas em vida em nome de um cálculo de risco que é muito mais improvável. O Joel falou assim, a gente vai ver no futuro. Não, a gente já viu, Joel. A Suécia está em 15º no número de morte. A morte da Suécia a gente já viu, vamos ver se fora, né? A Suécia está em 15º no lugar, atrás de países que se fecharam totalmente. A gente já viu a Argentina se fechando totalmente e o número de votos explodindo. Eu vou... É horrível isso, ter que cortar microfone. Eu detesto ter que fazer isso, mas existe um horário que eu preciso ir para o intervalo comercial e vocês precisam entender isso. Não sou eu que estou dizendo. Ou vocês respeitam isso, ou então esse programa não vai ter ordem, pô. Que coisa feia fazer isso.